Olá pessoal, pessoal hoje eu estou aqui com a revista da Natura do ciclo 7 de 2018 olha que capa linda, na capa em destaque está a linha Aquarela na contracapa, falando um pouquinho de Aquarela e aqui são presentes, com alguns lançamentos que são a continuação de presente do dia das mães aqui a gente tem um kit de presente com blush, batom e lápis da linha Aquarela um kit pitanga com a colônia, um creme de mão e sabonete presente essencial Ode, que vem com a colônia de 100ml e a miniatura de 25ml Biografia Expire com hidratante corporal Sabonete todo dia com 5 unidades sortido Lançamento também, que é o hidratante Amora e Flor de Lis Revelar O Mamãe Bebê O hidratante com a colônia de flor de maçã Meu primeiro humor Kit Una com pincel Kit Kayak Feminino Então esses são a continuação de kit do dia das mães Aqui já é a linha de maquiagem Batons por R$15,90 Que está na moda O vermelho A maioria do tom vermelho R$15,90 Lápis Por R$13,50 Quarteto Que é lançamento, mas não está promocionado Corretivo Corretivo R$18,70 As bases, mas não estão promocionadas O pó Por R$31,70 Aqui é um kitzinho de batom Que está por R$44,90 Com 3 unidades Batom a escolher a cor Batons por R$33,90 Du de contornos Por R$63,80 Pincéis Todos promocionados Com 20% de desconto A máscara para cílios R$71,00 O combo faces Por R$29,70 Batons efeito cremoso Por R$9,70 Máscara da faces Por R$20,90 E agora a linha de perfumaria Lançamento Essencial ou de feminino Por R$109,90 Os outros não estão promocionados O Luna e o Ilia também não Frescores também não O Flor da Manhã Por R$69,90 Os Humores não estão na promoção Cayaque e Toxic E Rebelo também não A linha do Crisca Não está promocionado A linha da água Somente o Laranjeira e Flor Que está na promoção De 150ml Está por R$47,90 O spray de macadâmia Por R$39,90 Essencial ou de masculino R$109,90 Os outros essenciais Estão no preço normal O K também A linha do Kayak Não está nada promocionado Linha homem Também não Sintonia tradicional R$89,90 E agora a linha rosto Na linha rosto Os refis estão por R$54,50 Todos os refis De 30 a 70 anos Está promocionado A água micelar Por R$31,80 O restante da linha Não está promocionado Nem a linha T Cuidados diário Cuidados diários A gente tem o hidratante de Andiroba Compre o hidratante e ganha o refil Por R$52,90 Então toda a linha de Andiroba Está promocionado Maracujá Açaí De Pitanga Compre o sabonete e ganha o refil Por R$37,60 Patauá Os refis de shampoo e condicionador Estão promocionados Da linha Ecos O sabonete e esfoliante Está por R$19,20 Hidratante Algodão R$27,90 Tanto o completo Quanto o refil Mesmo valor O hidratante De frutas vermelhas R$27,90 Também Tanto o completo Quanto o refil E o ameixa e flor de cerejeira Refil Também promocionado E aqui O framboese e pimenta rosa Também na promoção Por R$21,90 O refil E esses dois São os dois lançamentos Que é o banho de realce Que é o gel De ameixa e flor de cerejeira Por R$22,90 E o banho energizante Sabonete líquido em gel Alecrim sálvia Também promocionado Sabonete em barra Macadâmia Por R$15,50 O óleo Seve De 100ml Por R$31,90 Os demais De 200ml Preço normal Linha plant Comprando 3 unidades Sai por R$14,50 Cada O condicionador E R$12,30 O shampoo Lise e solto R$8,90 O refil do shampoo E R$9,90 O refil do condicionador E o refil da máscara R$20,30 Restante da linha Não está promocionado Perfume de cabelo R$35,50 Foto equilíbrio Não está promocionado A linha Sol Shampoo R$7,00 Condicionador R$8,60 Vô e Vó Perfume R$86,90 E também Nesse ciclo É o último ciclo Do Igeia Vão sair de linha O sabonete íntimo Aqui o Kayak Pulso Compre o completo E ganhe o refil Por R$29,90 Refil do Meu Primeiro Humor R$19,90 E os aerosóis 3 unidades R$12,70 Desodorante em cremes Também Estão promocionados 3 unidades Por R$3,90 E aqui A gente tem O Rolon sem perfume O erva doce E o Kayak 3 unidades Também R$10,90 A espuma De copaíba R$34,90 Sabonete Mamãe Bebê Com 5 unidades R$23,30 A frasqueira Da mamãe bebê Por R$12,90 O lenço Umedecido Com 50 unidades R$12,00 E os sabonetes Com 4 unidades Da Tchurminhas Por R$22,90 E o sabonete Erva doce R$16,30 Da linha Naturé A gente tem As canecas de cerâmica Que também está promocionado Por R$20,50 E aqui São as promoções O Flor da Manhã Sintonia Essencial Old Masculino E feminino Kit de maquiagem Da aquarela Os hidratantes Frutas vermelhas E algodão E o sabonete Em barra De macadâmia E Essencial Old Que também É um destaque Do ciclo Então gente Essa É A nossa revista Do ciclo 7 Da Natura E boas vendas A todos O Salve O Salve O Salve